Não abre teu jogo nisso aí, te prepara para um jogo duro e difícil, que vão tentar de todas as formas tirá-lo do jogo eleitoral. Essa é uma realidade. Não tenham dúvida disso aí. Esses processos a que o deputado está respondendo, são processos que se esgotam neles mesmos. A questão lá da Maria do Rosário, a questão de quilombola, de indígena. Vamos lembrar uma coisa. A imunidade parlamentar é exatamente por uma questão de opinião. A imunidade parlamentar não é para deixar imune o cara que roubou. Mas é para o parlamentar chegar em qualquer foro e expressar a opinião dele. Quer o foro goste ou não. Isso é a imunidade parlamentar. Esse é o instituto da imunidade parlamentar. E o que se está fazendo com o Bolsonaro é, obviamente, um linchamento por meio desse segmento que pretende alijá-lo da disputa. Então, respondendo a tua pergunta, Gonçalves, estou com o deputado Jair Bolsonaro e espero sinceramente que ele seja eleito presidente do Brasil. Aplausos Aplausos